Gente, começaram mais um build de Setsuna, o barco afundou, opa, olha só quem tá aqui, Setsuna, um fight, erro, acertei, Muita defesa, 14 de experiência, como você está Setsuna? Não faço a menor ideia, pô tem esse caminhão aqui né, e aqui tem o que? Aqui não tem nada, vamos por aqui, nós estamos na neve ainda né, E tem, vamos voltar aqui Vamos lá por aqui, A Eterna Vamos lá por aqui, A Eterna Vamos para Flammeia Cidadela, Cidadela Vamos procurar a cidade próxima Oito que eu peguei ali Um pra cá, mais um fight Seja bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tentei Vai Tudo bem Bom besta Ah Sim. 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 Todos, tudo bem? Estamos em flaneias territórias. Forgot the shore. Vamos salvar aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ver o que é que tem por aqui. Aqui não tem nada. Aqui também nada. Estamos na neve ainda, né? Tem um alacau ali. Por aqui nada. É, só temos um caminho para aí então. Esse é o único caminho que nós temos. Serendale. Vamos encerrar por aqui. Gente, obrigado por assistir. Espero que você comente. Deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau.